O pai da faísca, né, Baza, o RNB, ele, no filme, ele é bravo, né, com o pessoal da água, ele aumenta a assistir. Aqui, se eu não me engano, eu acho que é aquilo que ele usa, né, aquele coisa de, não de, é de chama, né, a chama azul. Eu não sei se é o dele, esse aqui, tá, como estava guardado na coisa de sessóis, eu não sei se é o dele, ou da faísca, mas eu tô achando que é o dele. Mas se não for o dele, é que encaixa aqui. É, ele vem nesse veículo, né, eles vêm nesse veículo, né, ele é uma versão de fogo, né, ele ainda é bem fofo, né. Ele é muito legal na animação, né, ele é plástico, né, ele não anda, né, ele, as rodas, né, não anda, as rodas, né. Como é que, o, o, quem tem a loja, né, lá de, ele também faz igual o da água, né. O goleito do fogo errado. Isso aqui eu esqueci, esqueci o que eu entendi. Aqui né, como falei no review, ele acende né, o, tem que colocar o celular. Deixa eu ver isso aqui, tem até a faisca aqui. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai